Qual a importância da luz da bateria lá no painel do carro? Hoje aqui no canal Up Motors, eu quero falar sobre essa luzinha aí que parece inocente aí no painel do carro, né? Mas ela é extremamente importante para o sistema de carregamento da bateria lá dentro, no compartimento do motor do carro. Bom, eu sou o Fábio Fiorezzi, professor do curso de Autoelétrica aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade para me acompanhar por aqui mesmo, onde toda semana eu vou estar postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Olha aí, se alguém que também curte esse conteúdo, compartilha com ele também. E quando tiver qualquer problema aí sobre autoelétrica, instalação de som ou administração de oficina, é só entrar aí na rede social da sua preferência ou no YouTube, digitar o seu problema, digita Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu aí te ensinando como resolver. Muito bem, então vamos lá conversar sobre a lâmpada da bateria no painel do carro. Lá no carro ela tem sempre o desenho de uma bateria, certo? Uma bateriazinha aí com polo positivo, negativo. De um carro para o outro muda o formato da lâmpada, às vezes é uma luzinha redonda, às vezes é só a bateria, mas sempre é uma alusão à bateria do carro. Alguns carros até tem um voltímetro ali, as caminhonetes, F1000, coisa assim, tem um voltímetro que marca quantos volts está carregando a bateria, tá? Mas a maioria dos carros tem só a lâmpada mesmo. Beleza. A lâmpada da bateria, ela não é necessariamente uma indicação da bateria, mas sim ela é uma indicação do alternador. Quando aquela lâmpada da bateria está acesa, está indicando que o alternador não está gerando energia, tá? Então, a gente liga a ignição do carro, antes de dar a partida, vai acender a luz da bateria. Por quê? Porque o alternador não está gerando. Se a gente só liga a ignição, o alternador não está gerando. Quando a gente dá a partida no carro, que o motor começa a funcionar, a luz da bateria apaga. Por quê? Porque o alternador está gerando, tá? Então, se nós estivermos aí andando com o carro, rodando com o carro, e a luz da bateria acende, quer dizer que o alternador parou de gerar energia. Quer dizer que o carro vai desligar a qualquer momento? Sim, o carro vai desligar a qualquer momento. Mas não é naquele exato instante que a luz da bateria acendeu, porque a própria bateria ainda tem um pouco de carga. Então, até que toda a energia da bateria seja consumida, o motor vai funcionar. Se tiver os faróis apagados, o limpador de para-brisa apagado, o desembaçador desligado, o som desligado, a bateria pode durar até duas horas, só com a bomba de combustível e a faísca das velas e o sistema de injeção. Agora, se é à noite, ou se está chovendo, tem mais coisas consumindo energia, meia hora, 15 minutos, pode terminar com toda a carga da bateria se você andar com a luz da bateria acesa. Bom, para te provar que eu estou certo, para exemplificar isso aqui, eu montei um esquema aqui na bancada. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre o alternador. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre o alternador, digita aqui embaixo, nos comentários. Eu quero saber mais sobre o alternador, aí eu sigo com essa série. Se ninguém comenta, eu não sigo porque, aparentemente, o pessoal não gostou. Então, tá. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um alternador aqui na bancada, coloquei um motor que simula o motor do carro, é um motor elétrico, mas ele está simulando o motor do carro. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Tem uma polia aqui, que seria a polia do motor do carro, e uma correia, que seria a correia lá do carro. Coloquei uma lâmpada para simbolizar a lâmpada de bateria lá do painel do carro. Então, ela é uma lâmpada incandescente, ela tem que ter consumo de energia, uma lâmpada de LED não funciona. Ela tem que ter, no mínimo, no mínimo, 2 watts de consumo de energia, porque ela precisa acionar os campos de acionamento de energia aqui dentro do alternador. Então, essa lâmpada precisa ter, no mínimo, 2 watts de consumo de energia. Eu coloquei aqui uma lâmpada de sinaleira, que tem 5 watts, que é a que se usa na maioria dos painéis. Muito bem, então é o seguinte, eu vou deixar a lâmpada aqui, ela está instalada lá no alternador, vou deixar ela aqui do lado do voltímetro, do multímetro aqui, que está na opção volts. Vou ligar o meu sistema aqui, e vai ligar a lâmpada. Por quê? Porque não está gerando energia. Vou colocar o cabinho aqui. Como é que eu sei que não está gerando energia? Porque eu estou com 12,40 volts aqui. Para o alternador estar funcionando bem, ele tem que estar de 13,50 volts até 14,50 volts. Quer dizer, se ele está abaixo de 13,50, é porque ele não está gerando nada. Então, vamos lá. Vou ligar o esquema aqui, e você vai reparar. Quando a lâmpada da bateria apaga, eu passo para 14 volts aqui. Eu não, né? O alternador. Passa para 14 volts. E quando a luz da bateria acende, volta para 12 volts. Como é que é que eu vou simular o motor do carro aqui? Eu vou ligar o motor elétrico, ele vai girar, vai girar bem devagarinho aqui o alternador. E aí eu vou aplicar pressão, quer dizer, eu vou esticar a correia, E aí o alternador vai começar a gerar energia, vai apagar a lâmpada, vai subir a tensão. Vamos lá fazer o teste então. Apagou e subiu para 14 volts. Deixa eu adireitar o meu motor aqui. Apagou a luz, subiu para 14 volts. Agora, se por acaso eu estou andando, quebra a correia do alternador. Ó, vou soltar aqui. Vou tirar a correia fora. Ó, o alternador está andando. Desculpa, o motor está andando, simula o motor do carro. Mas o alternador está parado. Então, quer dizer, o carro continua andando. Mas a luz da bateria acesa indica que não está carregando a bateria. Então, a bateria vai manter a energia lá do carro, da bomba de combustível, das velas, das coisas elétricas aí do carro. Mas quando acabar a tensão da bateria, cair aqui para 11, 10,50, 10 volts, vai desligar o carro e não vai mais pegar. Porque não tem mais tensão e nem corrente dentro da bateria para poder manter o sistema elétrico funcionando. Então, preste atenção na luz da bateria aí do seu carro. Toda vez que ligar a ignição, tem que acender a luz da bateria. Se ela não acender, está indicando que tem um problema no alternador também. Beleza, essa foi a dica de hoje. Se você quer mais dicas como essa, comenta aqui embaixo. Quero mais dicas sobre alternador. E aí eu sigo com essa série de vídeos aí. Eu fico por aqui e até já. Tchau! Tchau!